Ui, Johnny, que batida, assim, que alguém ia... a gente a gente a gente a gente a gente gente a gente 10 dias e você pode ver 7 dias 7 dias 8 dias 8 dias 8 dias 8 8 9 10 12 12 13 13 é um como o femelho, você pode ver se pode vir você pode ver se você pode ver você pode ver a mão que você esteja a mão que você esteja aqui é dois e a gente é aí a 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 guys the father is sharing and I will show you who is here an a a a a a a de ver o vídeo é isso que ele está em casa o pai de carlcajee em casa e aí e aí e aí e aí o o o o eu vou pegar meu filho 10 dias por dia você pode ver 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 eu vou pegar o que vai eu vou pegar dois todos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos jogar agora.